Tem chuva de bênção Tem chuva de bênção, irmãos Aqui neste lugar Tem chuva de bênção Já posso ver Jesus por beira Jesus está aqui Já posso ver com os olhos da fé Sua bênção chegando Anjos entregando A chave pra você Abra sua boca Glorifica o nome do Deus Que tudo vê Ele está aqui Vitória para ti Ele veio trazer Tem chuva de bênção, irmãos Aqui neste lugar Tem chuva de bênção Já posso ver Jesus por beira Tem chuva de bênção, irmãos Aqui neste lugar Tem chuva de bênção Já posso ver Jesus por beira Jesus está presente no meio da igreja Neste lugar Enfermidades vão sair Não vão resistir o poder de Jeová Onde Jesus chega Fica diferente A chuva de bênção derrama no altar Todos aqueles que creem Todos aqueles que creem Irão sentir e ver o poder de Jeová Tem chuva de bênção, irmãos Aqui neste lugar Aqui neste lugar Tem chuva de bênção Já posso ver Jesus operar Tem chuva de bênção, irmãos Aqui neste lugar Tem chuva de bênção Já posso ver Jesus por beira Tem chuva de bênção Tem chuva de bênção Já posso ver Jesus por beira